Caçar uma coisinha pra comer. A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tremedal avisa para todos os aposentados que tem um desconto do sindicato no seu benefício e ainda não compareceu para fazer a sua atualização. Procure o sindicato o mais rápido possível, pois só temos até o final de junho para fazer essas atualizações, que é de grande importância para o sindicato e os associados. A diretoria agradece a presença de todos. Desejamos boas festas e feliz São João.